E é na costa da Caparica, à beira-mar, que o Casa Blanca recebe esta noite Oscar Romero com um Sing Up Comedy. Uma noite bastante divertida e memorável. Venha ver como foi. Nós vamos ter um convidado muito especial. Era a primeira vez que eu assistia ao espetáculo do Oscar. Fiquei surpreendido porque, de facto, é um modelo diferente daquilo, pelo menos, que eu estou habituado a ver. Muito descontraído e uma coisa essencial, que eu acho que é muito importante, que é envolver muito o público. Eu já conheço o Oscar há 17 anos e qualquer espetáculo dele é algo de maravilhoso. Chamar a música, a música, musa dos meus temas, nesta noite de assassinas. Esse é marmo, a música. Foi bom. Deu para rir um bocado. Um espetáculo diferente do que se está habituado a ver por aí. Os dois com ódio se aproximam, grunhindo. Se abraçam e dizem finalmente sós, meu amor. Já tinha assistido várias vezes ao espetáculo do Oscar. Já várias e não me canso. Não me canso e divirto-me sempre imenso. Eu adorei. Adorei. Eu já tinha visto e adoro o Oscar. E acho que ele é uma pessoa que se entrega completamente àquilo que faz. Tivemos um espetáculo divertidíssimo. Tivemos um público maravilhoso. Tivemos uma noite espetacular. Vamos esperar que o espetáculo se repita mais vezes? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que vai acontecer mais vezes. Preparem-se a gosto. Tivemos um público maravilhoso. Tivemos um público maravilhoso. Tivemos um público maravilhoso.